Olá meu povo, sou eu aqui de novo, o Dado, e vim mais uma vez fazer um vídeo pra vocês. E pra começar, eu quero pedir que se alguém aqui for fanático e extremista religioso, para o qual tudo é pecado e todo mundo que levanta ideias diferentes das suas é do capeta, por gentileza, não assista esse vídeo. Procure algum outro vídeo na internet para assistir. Pode ser aqui mesmo no Youtube, mas não continue assistindo esse vídeo. O Rei Davi, no tão pouco conhecido Salmo 18, nos faz um relato impressionante. Vou ler do versículo 8 ao versículo 11 e depois, se quiserem, podem ler todo ele. Quero que durante a leitura, se for possível, vocês tentem adivinhar qual é o ser espiritual que Davi está descrevendo no relato. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou um querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Com essa descrição, de quem vocês acham que o Rei Davi está falando? Pelo fato de sair fumaça do nariz, de sair fogo da sua boca, e de cavalgar sobre as trevas, Algum cristão pode deduzir que seja o diabo. Mas, notem que ele cavalga sobre um querubim, e até onde sabemos, os querubins são anjos de Deus. Que mistério é esse? Pois bem, o Rei Davi não está descrevendo o inimigo de Deus. O ser que o Rei Davi descreve é o próprio Deus. Como vocês imaginam que seja Deus? Um idoso de barba branca? Aquele senhor da famosa pintura, a criação do homem de Michelangelo? Aquele desenho fofinho de um sábado qualquer? O Antônio Fagundes? Ou o Morgan Freeman? Pois, Davi, aquele que foi chamado de homem segundo o coração de Deus, descreve um Deus totalmente diferente do imaginado. Na visão do Rei Davi, Deus é um ser que solta fumaça pelo nariz, fogo pela boca, carvão pelo corpo, e que voa pelas trevas montado em um querubim. Mas, pense mais um pouco. Como vocês sempre imaginaram em um querubim? Sempre que imaginamos anjos, eles têm a aparência humana, com a diferença de que são muito mais belos do que nós, têm asas e auréola sobre a cabeça. Fica totalmente estranho imaginar Deus montado nas costas de um ser assim. Então, pesquisei na internet sobre querubins e suas imagens e descobri figuras diferentes das tradicionais. Essas figuras fizeram mais sentidos, pois representam os querubins com cabeças humanas, mas corpos de animais nos quais são possíveis montar. Mas, pensem bem. Se vocês vissem um ser desses voando no céu, ficariam felizes como os pastores em Belém ao ver os anjos anunciando o nascimento do menino Jesus? Ou ficariam assustados e correriam como quem vê um touro no escuro da madrugada e pensa que está vendo o lobisomem? Assim como essa descrição se mostrou incompatível com a descrição tradicional de anjos, e pesquisando descobri que havia outras representações de querubins que melhor se adequavam com a narração de Davi, também percebi que, obviamente, a descrição de Deus para o rei Davi não era compatível com a descrição tradicional de Deus. Tradicionalmente, imaginamos Deus como um homem. Mas, homem não solta fumaça pelo nariz e fogo pela boca. Pesquisei que tipo de ser solta fumaça pelo nariz e fogo pela boca. E olhem o que eu encontrei. Não um ser humano, mas um dragão. Seria Deus, na visão do rei Davi, um dragão? Entendam que não estou afirmando nada. Mas, também não faz sentido um dragão voando em um querubim, pois dragões também voam. Mas, apesar deste detalhe, qualquer pessoa honesta vai convir que a descrição de Davi tem mais a ver com um dragão do que com um homem. Para concluir, só peço que vocês imaginem um dragão voando pelo céu montado em um animal que tem asas e rosto humano. Imaginem que vocês estão no meio do mato ou na praia, sozinhos, na madrugada, e veem isso. O que vocês sentiriam? Em algum momento passaria, remotamente, pelas suas cabeças que aquilo que estão vendo é o Deus judaico-cristão que todos adoram? Se gostaram do vídeo, deixe um like. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. Se já forem, configurem o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Amém.